A Associação Deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação Deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. Comunicado à imprensa, com a bacanação psicossocial e a capital dele, o governo atubou a solução imediata. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele. A Associação deficiência Timor-Leste, que o governo atubou a solução imediata com a bacanação psicossocial e a capital dele.